Você saber que o dinheiro que você coloca numa emissão pode ser que não vá para o Fundo Imobiliário? Mas como assim? Eu vou explicar sobre isso nessa aula sobre ofertas primárias e ofertas secundárias e as diferenças importantes dessas duas. No conteúdo passado, no vídeo passado, a gente falou sobre ofertas públicas e ofertas restritas. Não confundam as coisas, falaremos sobre ofertas primárias e ofertas secundárias. Qual é a grande diferença entre essas duas? A oferta primária, e se você lembrar um pouco do que eu falei lá na primeira aula, quando eu falei que quando você negocia com algum investidor, você está no mercado secundário, quando você negocia com o fundo, você está no mercado primário, pensando no home broker ali, ou participando numa oferta, aqui é muito similar. Uma oferta primária é quando o fundo está captando dinheiro. Então, quando você participa numa oferta primária, aquele dinheiro que você gastou para subscrever, de fato, vai para o fundo para fazer novos investimentos. Mas uma oferta pode ter uma estrutura chamada de oferta secundária, que a estrutura é igualzinha à oferta primária. Inclusive, pode ter ofertas que são ofertas primárias e secundárias. Ou seja, acontece as duas ao mesmo tempo. E o que é uma oferta secundária? A única diferença é que o dinheiro que você gasta para comprar as cotas ali não vai para o fundo, vai para um grande investidor. Normalmente, isso acontece quando um fundo tem talvez até outro fundo investindo nele, ou um grande investidor investindo nele, e ele quer se desfazer das cotas dele. E como esse grande investidor potencialmente tem milhões de reais nesse fundo, e ele quer se desfazer rapidamente por qualquer motivo que seja, Então, ele precisa de uma liquidez maior, e muitos fundos não têm essa liquidez no home broker, no mercado secundário. Então, ele opta pelo caminho de realizar uma oferta secundária para conseguir vender as suas cotas. Então, do seu ponto de vista de cotista, não muda nada. O dinheiro que você gastar, você vai receber a cota, o valor é o mesmo, a cota é a mesma, a cota funciona do mesmo jeito, não muda absolutamente nada. Agora, do ponto de vista do fundo, ou da sua percepção, do seu olhar para o fundo, aí sim tem uma diferença. O destino do dinheiro, oferta primária, o dinheiro vai para o fundo, oferta secundária vai para este investidor que está se desfazendo das cotas. Então, existem essas duas diferenças, esses dois caminhos, e aqui vale você sempre ficar atento, porque é o seguinte, apesar de não ter diferença para você na hora de você subscrever, existe uma diferença de talvez a sua expectativa para o fundo, porque se é uma oferta secundária, você não pode esperar que o fundo vá crescer e comprar novos imóveis com esse dinheiro, porque o dinheiro não foi para ele, foi para outro investidor. Então, quando o fundo vai crescer, será oferta primária. A oferta secundária, para reforçar, é quando um grande investidor também está colocando as suas cotas para serem vendidas através de uma oferta. E aqui também vale a pena mencionar uma coisa, oferta primária, o fundo está emitindo novas cotas, oferta secundária são cotas já existentes que estão com algum investidor, e esse investidor está vendendo através de uma oferta. Opa, só um minutinho aqui do seu tempo, que eu estou gravando uma série especial para você. A gente está entrando numa época de várias emissões, então muitos fundos estão captando dinheiro, muitos fundos, inclusive, que estão na nossa carteira recomendada, e eu estou fazendo uma série dedicada, vídeos curtos e bem direcionados, com dúvidas que muita gente tem. Então, eu queria convidar você para assistir, alguns vídeos já saíram, confere lá no canal da Suno, para você não ficar com dúvida na hora de participar de uma oferta de um fundo imobiliário. Então, de volta para o vídeo. E como é que você sabe se a oferta é primária ou se a oferta é secundária, ou é surpresa? Na verdade, você consegue facilmente ver essa informação, porque na documentação, no Fato Elevante, ou mais fácil ainda, no Prospecto, praticamente a primeira linha do documento vai falar oferta primária de emissão de cotas, oferta secundária de emissão de cotas, ou oferta primária e secundária de emissão de cotas, e daí você consegue já ver bem ali, no título praticamente, se é uma oferta primária ou secundária, ou as duas. Mas se você lê realmente o documento, que é o indicado, que você tem ali toda a informação, veja tudo o que será feito, lá vai estar escrito sobre a oferta primária, sobre a oferta secundária. Normalmente tem a prioridade na oferta primária. O que isso quer dizer? Que o fundo vai captar o dinheiro. As pessoas, cotistas ou outras pessoas, outros investidores vão participando, vão subscrevendo, vão lá colocando o dinheiro, e esse dinheiro inicial que vai entrando no fundo, ele vai contando para a oferta primária. Depois de atingir o total da oferta primária, aí começa a contar para a oferta secundária. Também pode existir essa prioridade, pode existir talvez até uma outra conta de como isso é feito. Tudo isso vai estar descrito lá na documentação. Mas aqui, olhando de uma forma mais simples, oferta primária, fundo, oferta secundária, grande investidor. E do ponto de vista de participação, subscrição, como que funciona? Novamente, como eu já falei, acho que em umas três aulas aqui, é a mesma coisa. Você vai entrar na corretora, vai achar a oferta lá na corretora, vai subscrever lá, colocar quantas cotas você quer, deixar o dinheiro, o saldo disponível para ser debitado na data de pagamento, e pronto, acabou. É a mesma coisa. Será todo o processo igualzinho a outros tipos de oferta. A única diferença mesmo é o destino do dinheiro, que nem eu falei. Inclusive, sobre essa questão de oferta primária, secundária, como participar e tudo mais, eu falei bastante na aula anterior. Então, se você não viu a aula anterior, vá assistir agora, porque daí você aproveita todo esse contexto de ofertas e como participar delas. E aí, complexo? Fácil? O que você achou? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário, que eu vou pegar seus comentários para responder em um próximo vídeo. Já ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal, deixa o seu like, e a gente se vê na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho